A questão de redes sociais é importante porque eu estou com muito mais tempo livre uma vez que eu parei de assistir o YouTube, que é o que mais me consumia tempo, mas como não tinha redes sociais, tipo assim, acredito que muito do seu tempo, se você não tem tempo de estudar, não tem tempo de fazer várias coisas, se você está adiando, se você está postergando seus objetivos, muito provavelmente seja porque você perde muito tempo no Instagram, no Facebook, no TikTok, ou no YouTube, certo? Então, o que eu falo? A alternativa principal que eu falo é, não dependa, não se deixe ser controlado por esses algoritmos. Então, eu digo para você que você tem que criar seu próprio meio, você tem que ter seu autocontrole, seu controle próprio no que você faz na sua vida, você organiza da sua maneira. Então, você que tem que controlar e gerenciar o tempo que você tem, você não tem que depender, sei lá, gastar seu tempo, ficar no celular aí o tempo todo. Então, você não vai ter tempo para fazer nada, não vai ter tempo para estudar, não vai ter tempo para focar em qualquer objetivo que você tem, enquanto você se permitir ser distraído por essas plataformas aí da internet, vamos assim dizer. Quais são as suas metas aí para 2024 na questão de idiomas aí? Vai aprender a continuar no russo? Tem algum outro idioma que você já quer aprender? Fala para a galera para a gente encerrar o vídeo aqui e também, no final, deixar as suas palavras aí para quem está aprendendo, uma motivação, não sei, alguma, qualquer coisa que você tenha vontade aí. Meta para 2024 é aprender o russo o máximo que eu puder. Eu acho que eu consigo ficar fluente em russo até 2025, um idioma, como eu falei, é bem difícil, mas no ritmo que eu estou aqui de estudo, também eu queria falar anteriormente sobre o estado de flow, o que significa quando você atinge um estado, como se você estivesse jogando um videogame. Então, basicamente, quando você atinge esse estado, no caso de aprender o idioma aí, eu queria comentar mais durante a nossa conversa a respeito disso, só que não deu tempo, estava no finalzinho. Então, o que eu digo? Que a melhor maneira de você conseguir ter um estudo bem sucedido, mas não somente isso, você pode usar o mesmo conceito de qualquer coisa, certo? Para fazer exercício, para fazer outros objetivos seus. Você gamificar o seu projeto, ou seja, você tem um projeto fitness, vamos supor. Então, você vai gamificar esse projeto. Como é que você gamifica? Você tem que ter um desafio, só que um desafio que não seja tão desafiador, da ponto que você desista. E você não pode ter alguma coisa que é muito facinho também. Então, por isso que eu não sou tão a favor do pessoal que, ah, vou aprender inglês com séries. Ok, mas não é um desafio. É uma coisa assim para você relaxar. Então, você quer relaxar? Assiste um filme em sério, certo? Ah, mas tem que ter alguma coisa que te desafie. Para você avançar em qualquer coisa, você tem que ter um desafio. Só que o desafio não pode ser, sei lá, você pegar um livro de literatura clássica, literatura clássica russa, do original, lá do século XVII. Então, acho que vai ser muito difícil. Vai ser tão difícil que não está apropriado para você. Pode ser que, se você está em um nível avançado, para quem é nativo do idioma, pode ler esse livro e seja um desafio para ele, que seja atingível. Só que você tem que ter um desafio para você entrar no estado de flow. Eu já li por inteiro esse livro, umas duas vezes, eu acho, do Mihaly Csikszentmihalyi, que é um polonês psicólogo aí, ganhador de vários prêmios, conheceu Jung pessoalmente. Então, eu vejo que para você atingir o estado de flow é você ter que gamificar esse processo de tal forma que o que eu falei aqui, por exemplo, no estudo, você tem que estar ativamente participando do estudo para aquilo virar um game. Agora, se você não está estudando, se você está passivamente só absorvendo informação, o que acontece? Você não entra no estado de flow. Então, é mais difícil você entrar no estado de flow se você não está ativamente interagindo com o material. Então, você usa isso. E outra coisa que eu gosto também, é algo a acrescentar, que é o método de Sugestopedia, que é um método que foi feito por um russo, eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, se você pesquisar Sugestopedia, você vai achar lá que é um método que é baseado em Copper Recessible Input, só que ele coloca uma musiquinha de fundo. E é supostamente, essa musiquinha iria ajudar a pessoa a aprender mais. Qual que é a ideia? A musiquinha abaixa o nível de estresse, abaixa o seu nível de estresse, e isso abaixa o seu Affect Filter. O que significa? O filtro afetivo. Então, quando você está estressado, você está tão estressado que você não presta atenção no conteúdo que você está estudando. Só que aí que está. Isso mistura com outras teorias também, psicológicas. Por quê? Tem o estresse bom e tem o estresse ruim. O jogo, ele te estressa. É uma grande ironia. Por quê? Por que as pessoas jogam jogos de terror para levar susto? Entende? Porque aquilo prende a sua atenção através do estresse. Então, quando você tem um estresse positivo, que é o estresse que é colocado em jogos, que desafia você, você entra no estado de flow. Agora, se você faz alguma coisa que é muito baixo estresse, por exemplo, músicas podem causar um pouco de ânimo, estresse, mas é um estresse positivo. É uma música que coloca um ritmo para você, que coloca uma energia e coloca você num embalo para você estudar e isso meio que ativa a sua dopamina, seus receptores de dopamina no cérebro, que faz o estudo parecer um videogame. Então, eu coloco música, por exemplo, por causa disso. Pode ser uma música relaxante, se você sentir que está ouvindo, está meio que estressado, você pode colocar uma música relaxante. Se você sente que, nossa, eu estou com sono, você pode colocar uma música eletrônica com mais energia. Eu gosto de colocar, mas se eu fico muito tempo ouvindo esse tipo de música muito enérgica, aí parece que o ouvido satura. Então, por causa disso que aí eu fico intercalando entre diferentes músicas. E eu percebo também que isso é usado em jogos. Quando eu jogava Zelda, por exemplo, no Nintendo 64, tinha a parte da fase do chefão, que era uma música bem enérgica e estressante. E tinha partes onde era mais suave, onde tinha uma musiquinha um pouco mais leve. Então, aí você pode intercalar com diferentes. Isso daí é, já foi utilizado nesse método Suggestopedia, que é mencionado pelo próprio Steve Krashen no livro dele, Principles of Practice in Second Language Acquisition. Aí ele fala de vários métodos diferentes, dentre eles está esse daí. Música não faz você aprender um idioma, certo? O que pode fazer música? Música pode te dar uma energia a mais, pode te dar uma timocera que vai facilitar você estudar. Então, seria mais ou menos isso. Então, não tem nenhuma relação entre você ouvir uma música de fundo tipo Mozart, que é o Mozart Effect, que diz que é o efeito que você se torna um gênio quando você ouve Mozart. Não existe tal coisa. Na verdade, o que existe é que você vai ficar mais relaxado quando estuda ou mais estressado mas com aquele estresse mais positivo que transforma como se fosse um game. Eu costumo fazer uso de música quando eu faço leitura. Então, isso é um efeito de um elemento de gamificação que é usado em jogos que eu transportei esse elemento de game para o meu estudo e por causa disso eu consigo estudar mais por mais tempo. Então, aí vocês podem ver que vocês tem que pegar, por exemplo, os próprios conceitos que é usado na indústria do games e você pode colocar isso para a sua vida. Então, nossa, está muito difícil fazer exercício todo dia. Coloca uma música primeiro que te dá um pouco mais de energia, que te dá um pouco mais de ânimo aí você vai lá e faz o exercício depois. Ah, nossa, estou desanimado para fazer as coisas. Você pode colocar música. Música pode ajudar um pouco. É um elemento que pode ajudar você fazer certas atividades que você tem um pouco mais de resistência para fazer isso daí ou você tem mais dificuldade em manter esse tipo de atividade. Você, com certeza, vai obter sucesso transformar aquilo num jogo. Então, aí eu vejo que o objetivo principal é focar no russo porque eu... Aquele negócio, aprender vários idiomas ao mesmo tempo pode vir com o tempo com a experiência. Eu acho que não precisa ter pressa e eu acho que é melhor você aprender algo com profundidade do que várias coisas superficialmente então, não o que seja errado mas eu estou preferindo focar aí no russo e também tenho uma certa... Como é que fala? Eu quero chegar no resultado mais rápido no russo antes de partir para a próxima e tipo, desfocar a atenção. Galera, então finalizando aí falamos de tudo no final tenha os seus métodos tenha aí seja autocrítico foca naquilo que você gosta não ligue muito para o que você está falando eu acho que o idioma o aprendido idioma tem muito disso de você não ligar para os outros se você erra quem conhece o Steve Crash conhece o Steve Carlton vai falar muito disso João, suas últimas considerações aí? Vou encerrar aqui então minhas últimas considerações eu falei nem sei o que eu falo agora já falei um monte de coisa mas enfim então o vídeo original deu mais de uma hora de duração a gravação está lá no nosso grupo do Telegram acesse idiomasaqui.com que lá está o nosso grupo do Telegram que tem a gravação toda por causa disso aqui está o vídeo de meia hora que está no Fluency Progress que é mais sucinto mais direto ao ponto e tem a parte onde quer conteúdo porrada mesmo até coloco minha opinião sobre o Lula certo? se vocês quiserem saber minha opinião sobre o Lula acesse lá vou sempre falar de um tópico polêmico vou começar só a fazer canal de polêmica fofoca daqui a pouco não use drogas rapaz é importante não use drogas visite também o meu canal aquisição de idiomas tenho também minha página que é o idiomas aqui que eu deixo idiomasaqui.com onde eu deixo informações a meu respeito o que é mais importante eu deixo lá também o Telegram contato informação de contato quem quiser trocar uma ideia comigo então é mais ou menos isso então eu cortou uma parte importante que eu falei em inglês e eu falei em russo né eu falei speak a little em english to explain for any person on the earth that each one have your own method to acquire any language and I say something in russia eu disse algo em russo também né então eu estou aprendendo russo né eu não falo russo fluentemente mas eu já consigo pelo menos montar alguma coisa aqui né então eu expliquei aqui que eu estou aprendendo palavras todos os dias em russo né então esse que é o foco aí para aprender os outros idiomas eu não entendi porque ele cortou essa parte deveria ter deixado mas está aí o o vídeo do fluency progress então acesse aí fluency progress e inscreva-se no canal olha aqui eu não estou nem inscrito nesse canal eu estou inscrito em outro canal certo então inscreva-se eu tenho vários canais eu vou entrar aqui para não dar um expose dos meus e-mails mas enfim aí a gente pode ver aqui a entrevista do Kiko Loureiro logo depois dessa live certo mas eu vou abrir outra live para falar sobre isso então por esse vídeo é só e nos vemos então no próximo vídeo na verdade na próxima live então